— Estou aqui, olá! — Oi, Caio! — Ei, querida! Boa noite! Tudo bem com você? — Tudo bem. Olha, eu confesso que eu estou nervosa. — Não fique nervosa! — Estou friozinho. Uma vez a gente vai fazer uma live com a Mota. Eu disse, Mônica, eu estou aqui com friozinho aqui. E ela disse, olha, vamos tomar alguma coisa. E a gente é bonzinho na live. — Que coisa boa! Nossa, muito, muito obrigado pelo convite. Fiquei super feliz. A gente está tentando combinar essa live já faz um tempo, né? E agora finalmente deu certo. Estou bem feliz aqui. — Está vendo? 2022 já começa com o pé direito. — É isso aí. Eu também concordo, concordo mesmo. Estou super feliz, Dino. Obrigadão pelo convite. Eu adoro o seu conteúdo. Eu te acho, assim, um amor. E adoro a forma como você fala dos perfumes, não só de uma forma direta, explicando, mas você coloca um pouco da tua emoção ali, né? Então, eu gosto dessa explicação. Acho ela verdadeira. Acho que você coloca o teu coração para falar de perfumes. E, cara, que legal poder falar, assim, de perfumes com você. Estou bem feliz. — Não, eu, sinceramente, assim, recebi todos esses elogios. E você, para mim, assim, é uma honra imensa. — Imagina. — Então, um entre-aços, né? O momento Tieti. A primeira pessoa que me apresentou, realmente, é um cara, foi o meu irmão. Que estava atrás dos perfumes e tal. E a primeira resenha que ele disse, olha, tem um cara que faz umas resenhas bem legais. Eu assisti. Foi o Dave Saint-Lohan. Aquele homem, Nui. Aí, eu, meu Deus, pronto. A partir daí, já fui te acompanhando e tal. Então, Caio, olha, um prazer gigantesco ter você no meu pai. Mas, é que, realmente, o carinho é recíproco. Todos os elogios que você atribua, eu devolvo para você em dobro. — Muito obrigado. — E, assim, o melhor de tudo, você nunca mudou. Nesse tempo todo. Continua a mesma pessoa que te assistiu. Nove anos atrás, assistiu o ritual. Vai perceber que o Caio é o mesmo. Super simpático, acessível. Fica com a gente. — Ah, eu fico bem feliz. Fico bem feliz, assim. Eu tento falar de perfumes como uma experiência, né? E, assim, obviamente, nesses 11 anos de canal, eu aprendi muita coisa. Aprendi termos. Aprendi, né? Técnica de perfume. Mas acho que a essência a gente não perde, né? Assim, a gente é sempre igual, né? Assim, se for para mudar, que mude para melhor, né? Eu tenho um pouco dessa filosofia, assim. — Exatamente. Caio, veja só. Muita gente que está aqui nessa live já tem acompanhado o seu canal, se acompanha aqui no Instagram. Mas outras pessoas estão, né? Digamos assim, vivendo agora, te conhecendo agora. Fala um pouco assim. Quem é o Caio Meca? Quais foram as suas influências? Quem foram as pessoas que realmente, assim, que apresentaram as fragrâncias, que apresentaram esse universo tão perfumado? — Com certeza. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Caio, Meca. Eu moro em Berlim há três anos. Moro aqui com meu esposo e com meu cachorrinho. Eu sou original de São Paulo, né? Então, tenho esses sotaques puxados paulistano. E, bom, tenho um canal no YouTube há 11 anos. Eu fui o primeiro brasileiro a falar de perfumes masculinos no YouTube. Então, literalmente, era mato antes de mim. Até que, um belo dia, do nada, eu resolvi gravar um vídeo com a minha webcam e colocar no YouTube, porque, sei lá, o que me deu na cabeça. E aí, aquilo foi dando certo, entendeu? E aí, foi indo e foi ajudando as pessoas e foi pesquisando, foi aprendendo. E aí, tem toda essa história. Mas, assim, claro que toda história tem um começo. E aí, o começo dessa história... Assim, eu sempre fui muito... Eu cresci com pessoas que gostam de perfumes, né? Então, minha mãe gosta de perfumes. Minha avó gosta de perfumes. Meu pai não gosta de perfumes. Mas minha mãe e minha avó eram boas influências. Meu irmão também. Então, eu cresci vendo pessoas usando perfumes e pessoas falando de marcas de perfumes e coisas do tipo. A minha avó usava muito perfume. Eu lembro que eu ia sempre na perfumaria com ela, assim. E a gente sentia coisas e tal. Então, assim, tive bastante dessa influência. Em um certo momento, ali, da minha... Vamos dizer, adolescência, começo de vida adulta. Assim, eu nunca tive perfumes meus, assim. Meio que usava os perfumes que tinham ali, né? Então, eu usava perfumes da Laca de Fiori e da minha mãe. Eu usava os perfumes do meu irmão do Boticário. Algumas coisas assim. E daí, teve dois momentos, assim. O primeiro momento foi quando eu precisei comprar meu primeiro perfume. Que foi quando meu irmão casou e levou os perfumes dele embora. E aí, eu falei, putz, vou atrás de um perfume. E aí, eu entrei na loja, assim, como personagem principal da história, né? Tipo, vou comprar um perfume pra mim. Então, foi uma outra experiência. Porque eu tinha que sentir ali, né? O que me agradava. Eu tinha um budget ali controlado. Eu tinha muita grana. Então, tipo, ah, eu preciso pensar uma coisa, um custo-benefício aqui e tal. E foi aí que eu comprei meu primeiro perfume de todos. Que foi o Dimitri, do Boticário. E foi uma experiência bem legal ter aquele perfume, né? Assim, que, putz, esse perfume é meu, assim. É um cheiro meu para mim, assim. E a outra coisa que é um momento, assim, que também me deu, assim, um pouco de introdução nesse mundo de perfumaria. Eu, de formação, sou engenheiro químico. Mas eu também tenho um curso de técnico de química, né? Então, eu estudei técnico de química quando eu estava fazendo colégio junto e tudo mais. E o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre um estudo do óleo essencial de cravo da Índia. Então, a gente literalmente extraiu o óleo, fez aplicação, olhou as propriedades e tal. E uma das aplicações que a gente fez com o óleo da Índia, que em sua composição tem muito eugenol, né? É uma das coisas que a gente mais usou, assim, a gente viu que a molécula do eugenol, ele consegue, assim, sobre pressão e temperatura, é uma molécula que se quebra, então ela tem uma mudança de estrutura e ela vira a vanilina, que é o cheiro de baunilha, né? Então, a gente fez como aplicação um perfume de baunilha. Então, assim, eu já curtia perfumes, de repente a gente fez um perfume de baunilha e aí eu comecei a sentir mais o cheiro das coisas e tal. E foi bem legal, assim. E a partir daí, sabe quando você vai? Ah, quero conhecer mais aqui, mais lá e enfim. E aí, estou aqui. Não, mas você tem uma história muito bonita, viu? Mas eu achei que todo mundo tem esse negócio, tipo, ah, eu usava o perfume do meu irmão, eu usava o perfume da minha irmã e depois vem aquele momento, tipo, você agora escolheu o seu perfume. E aí, diante de tanta coisa boa e perfumada, você diz, caramba, agora vamos aqui descobrir aqui o que realmente me agrada. Com certeza, com certeza. Caio, veja só. E me fale, né? Porque, assim, você realmente, como você disse, quando você iniciou no YouTube, era, entre astros, era mato, né? Era mato. Eu não sabia que eu ia abordar com esse tema. Mas, assim, do tipo, entendeu algum, assim, tudo ficou, assim, um pouco apreensivo nesse início? Você recebeu críticas? Ou você se surpreendeu com o resultado e isso foi te motivando? E você disse assim, não, agora eu sou, sou agora o YouTuber mesmo, agora eu vou pegar a estrada. Acho que, você sabe que no começo eu, não que eu tenha hoje, né? Mas eu nunca tive medo, assim, eu juro por Deus, assim, não sei o que deu na minha cabeça de gravar um vídeo, porque foi do nada. Eu lembro que eu assistia os vídeos de perfumes no YouTube e eram de perfumaria feminina, né? Eram esses top 6 que as meninas faziam e tal. E eu ficava horas assistindo esses vídeos. E me incomodava o fato de que não tinha um de masculinos, entendeu? Então, quando eu postei esse vídeo, que inclusive está no meu canal, pra quem quer acompanhar, sabe, postei o vídeo, aí começou aquela, as visualizações aumentarem numa progressão, né? Assim, num ritmo diferente, assim, do que eu tava esperando. E as pessoas super positivas, tipo, ah, que legal, você não me fala mais. E as pessoas começaram a perguntar de perfumes. Perfumes que eu nem sabia. Então, tipo assim, literalmente, caiu anotando no papelzinho esses perfumes pra sentir, entendeu? E aí, assim, pensei, bom, vou fazer o segundo vídeo. Daí eu fiz o segundo, fiz o terceiro, e aí fui, foi indo. E aquilo foi dando certo, assim. Eu fazia porque eu gostava. Eu adoro falar, adoro... ...ensinar coisas. Então, havia as pessoas perguntando, tipo, Nossa, que legal, eu tô ensinando coisas pra alguém, sabe? Daí eu comecei a fazer vídeos mais, mais, mais. Até que chegou em um momento que... Eu não me lembro exatamente. Eu abri meu canal em 2010, né? Primeiro vídeo. Em um momento, chegou uma empresa e falou Quero, tipo, te mandar uma coisa pra você falar, assim. Quero te mandar uma amostra. Aí eu fiz, ah, beleza, né? Me mandou uma amostra. Eu pensando que vinha um decante, né? Assim, tipo... Aí eles me mandaram, tipo, um perfume. Tipo, da algo bosa, assim. E aí eu fiz... Cara, que loucura. Dá pra ganhar perfume com isso, né? Tipo... Aí eu fiz, nossa, mas as pessoas realmente estão interessadas. E aí, uma coisa puxa a outra, puxa a outra. Então, teve um momento que eu tive essa parceria com essa empresa. Depois eu tive uma parceria com outra empresa, perfume de grife. E aí eu percebi que eu tava indo pra um caminho que eu não gosto, assim. Que é o... O poder da empresa sobre a sua fala, assim. E aí eu fiz... Acho que eu vou mudar esse discurso. E aí, porque, assim, realmente tava ficando... Você pode ver, assim... Eu sou muito crítico, eu me assisto, né? Então eu comecei a ver meus vídeos. Hoje eu vejo esses vídeos dessa época. Eu falo assim... Cara, eu tava zero vontade de fazer vídeo, né? Eu tava zero vontade de falar nesse vídeo. E aí... Assim... Literalmente, resolvi parar o jeito que eu tava fazendo as coisas. E mudei meu discurso. Mudei minha forma. E comecei a voltar às minhas origens. Que é falar do coração mesmo. Da minha experiência. E aí foi. Aí fui crescendo. Fui conhecendo gente. Fui conhecendo um monte de galera. Hoje, os bambambãs do YouTube de perfumes, né? Junior Barreiros, Johnny Togneri, Luiz Jordão. Que eram meus seguidores, né? Eles eram meus fãs, né? E hoje eles são os maiores. Assim, é muito engraçado. Somos todos amigos e tal. Mas é uma longa jornada, né? Uma longa jornada. E muitas histórias. Mas você falou uma coisa, assim, que realmente chama muita atenção. Que é quando você percebe que a coisa não tá fugindo do que você realmente é. Do tipo, ah, esse vídeo aqui eu tava com zero vontade de gravar. Ou realmente aquele negócio do tipo, você receber algo, você já terá um tripe, né? Olha, você já terá um tripe, falar, sabe? E aí, cadê o teu jeito? A tua naturalidade? E até mesmo a tua sinceridade em relação? E hoje, assim, você já tem uma forma de... Digamos, se alguém chega com uma parceria, você já coloca aqui todos os teus pontos. Porque no início, às vezes, realmente, às vezes, a gente fica um pouquinho, digamos, sem jeito de falar. Porque tá realmente no início. Mas hoje, como é que a negociação com o cara aumenta? Como é que ela se dá? Eu acho que desde sempre, eu sempre mantive um discurso de que eu não falo de um perfume que eu não gosto. Porque eu não gosto de falar mal de um perfume. E tem perfumes que eu não gosto. Assim como todo mundo, tem perfumes que as pessoas não gostam. Então, acho que é um critério, né? Assim, é uma coisa pra mim, assim, eu não vou falar de alguma coisa que eu não gosto. Porque a experiência vai ser ruim, eu vou fingir um sentimento que não é. Então, eu corto naquele momento, assim, o que a pessoa quer me mandar pra realmente eu focar no que eu gosto. Mas, no geral, eu tento ser bem... Eu tenho um script, né? Assim, a minha forma de falar. Então, eu tenho a abertura, eu tenho que falar da embalagem, eu tenho que falar da experiência da fragrância ou da história da fragrância. Porque um perfume é contar uma história, né? Ele é contar uma história através de cheiros. Então, qual é a história que aquele perfume quer contar? Aquela história me atinge? Qual é a minha experiência com essa história? Então, eu tento absorver essa história e contar de uma forma fácil pras pessoas. Porque não adianta você vir com um discurso mega técnico, que é difícil de ouvir, é cansativo e, para o geral, as pessoas não conseguem entender, né? Então, eu tento ser bem simples. Eu tento usar comparações com coisas, né? Então, ah, isso me lembra esse sentimento, me lembra abraço, me lembra sorriso, sabe? Um perfume que é mais solar, um perfume que é mais aberto. Eu realmente vou assim, pô, esse perfume me dá a sensação de um sorriso, sabe? De uma coisa quente, assim. Então, eu tento ir um pouco para esse sentido. Tento meio que dar um direcionamento, porque o perfume também, ele, apesar da gente ser completamente livre para escolher o que a gente usa, né? O perfume não tem gênero, o perfume não tem idade. Mas o perfumista, ele tem uma ideia, né? Quando ele cria lá o perfume. Então, eu tento meio que direcionar, assim, para passar a mensagem. E falo um pouco sobre fixação e projeção, que o brasileiro é doido por isso, né? São fatores muito principais na hora de comprar um perfume fixa. Quantas horas eu sou fixa? Então, eu tenho que dar essa informação. E é isso, é a minha forma de trabalhar, assim, com parcerias. É tipo, eu vou te dar a minha experiência, eu vou passar para os meus seguidores como eu trabalho. Como é a minha experiência com esse perfume? Como o perfume evolui na pele? Se o perfume é mais do mesmo? Se ele é diferente? Se ele foge da caixinha? Com qual perfume ele segue uma linha? Então, eu tento um pouco seguir, assim, nesse sentido. Ai, que maravilha. Não, você está certinho. Eu acho que esse é o caminho que evita, não é aborrecimento. Evita qualquer coisa. Você tendo esse, digamos, esse diálogo aberto já facilita demais. Olha que maravilha. Você disse, não é? Que agora mora em Berlim, não é? Saiu de São Paulo, a terra da garoa. Terra da garoa. Agora está em outro país rico, naturalmente, uma comunidade. O que te levou, assim, eu sei que hoje você é casata, mas, assim, o que te fez, assim, dizer, assim, não, vou sair do Brasil, vou agora ficar um país novo, tudo novo. Porque não tem que ter um recomeço. E, lógico, essa é a questão de uma coisa também. Olha, o que me fez a gente mudar, na verdade, foi porque meu esposo Tadeu conseguia uma proposta de emprego. Então, a gente morava os dois em São Paulo, a gente morava juntos. E o Tadeu, ele já morou na Alemanha, no passado, né? Ele morou dois anos na Alemanha, em momentos diferentes. Ele fez, tipo, um ano de colégio aqui. Depois, ele fez um ano de faculdade aqui. E ele fala alemão muito bem. Então, a gente estava morando em São Paulo e tal. A gente trabalhava, a gente tinha a nossa vidinha, né? A nossa vidinha pacata, vivia na nossa bolha ali. E aí, o governo alemão foi para o Brasil procurar profissionais qualificados. Porque é uma pauta isso, né? Hoje, amiga, aqui na Alemanha, não tem muita diferença social. Então, por exemplo, quem trabalha como eu, como engenheiro, ou como o Tadeu também tem engenheiro, enfim, que trabalha e, enfim, ganha dinheiro e tal. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, entregando comida, ganha parecido um salário com o nosso. Então, não tem essa discrepância muito social. Então, o que acontece? Por conta disso, as pessoas não estão querendo se especializar muito, né? Elas não estão, tipo, ah, vou fazer uma faculdade. A gente tem essa coisa na cabeça, né? A gente quer, tipo, estudar para ter um emprego legal, para ir melhorando, fazer uma pós-graduação e tal. Aqui as pessoas não têm essa mentalidade, porque fazendo um trabalho mais simples, que não desmerecendo esse trabalho, mas falando, né, é um pouco mais simples do que um trabalho qualificado, a pessoa ganha meio que mesmo esse salário. Então, a gente tem um déficit de mentes pensantes aqui. Então, o governo foi, está indo, né, para alguns outros países. O governo alemão foi para o Brasil procurando profissionais qualificados. E era literalmente assim, eles foram como se fosse um headhunter, assim, para caçar talentos, assim. E aí, tipo, minha amiga viu um post no Facebook, disse, mandou para a gente. Tadeu mandou e-mail, se aplicou, foi lá, fez essas entrevistas caras. Eles adoraram o Tadeu, tipo, era super perfeito que eles estavam procurando. E eles começaram a mandar vagas para o Tadeu, como uma agência de emprego mesmo. Então, tipo, o Tadeu recebia 20 vagas por semana, assim, se aplicava. E era uma loucura, porque a gente estava dormindo, tipo, 4 da manhã ligavam. Mais 49 lá, Alemanha. Tipo, entrevista de emprego, falar de finanças, 4 da manhã. Era essa a nossa realidade. E aí, rolou, do Tadeu conseguiu um emprego bem legal. Hoje ele trabalha para o governo alemão, como um engenheiro. Ele trabalha com projetos de parceria público-privado para rodovias. Então, tipo, é literalmente. Chegou uma vaga no nosso colo. E aí, ele chegou para mim e falou, E aí, vambora? Ah, aí você já está naquele momento. Você já está naquele momento. Você já está desanimado com o Brasil, né? Você já está, tipo, ganho mal pra cacete. Aí, tá, bora, vambora. Aí ele falou, só que a gente tem que casar. Aí, então, vamos casar. A gente já era noivos na época, né? Aí, tipo, corremos, casamos, corrida, assim. Foi uma loucura. Caramba! Foi super. Foi super. Tipo assim, ele conseguiu o propósito de emprego em maio. A gente casou em junho. Ele veio em julho e eu vim em agosto. Foi, tipo, assim. Que rapidez. É, isso em 18, 2018. Aí, eu literalmente, eu trabalhava na Bung, nessa época. Eu trabalhava lá no marketing da Bung. Era o menino marketing de Margarida Primor. Você deve conhecer, né? Margarida Primor. E aí, cara, foi tipo, vou largar tudo. Vou largar tudo isso aqui. Vou tentar uma vida nova. Mas, mas, muito importante. É a mensagem de filosofia, né? Eu abri mão de tudo pra vir. Mas, eu vim com uma mentalidade muito clara. De que, de que eu não seria o esposo do Tadeu. De que eu seria o Caio. Então, eu vim focado em, tipo, eu vou ter meus amigos. Eu vou ter meu trabalho. Eu vou ter... Vou ser o esposo do Tadeu, claro. Mas, não vou viver na sombra do Tadeu. Então, tipo, foi muito importante essa mensagem que eu coloquei. Esse direcionamento da minha vida. E deu tudo certo, assim. E aí, vim pra cá. Estamos há três anos aqui. Hoje, eu tenho um trabalho. Trabalho com engenharia de produção. Tenho equipe. Virei gerente. Tá tudo dando certo. Eu já dei. Eu acho que deu uma travada. Voltou? Agora voltou. Internet. Internet, conexão, tu sabe. É aquele negócio, né? Aquele negócio. Mas, eu tava dizendo o seguinte. A sua história dá um filme, viu? Com dinheiro pra tudo. Aventura, comédia, drama, suspense. Eu não amo. Dá tudo. É muito bom. É uma... É adrenalina. A gente fica naquela aflição. Porém, ao mesmo tempo, quando a gente relembra, a gente dá risada. A gente diz, caramba, meu Deus, eu consegui. Não sei o quê. Mas, olha, que coisa boa. E, assim, eu vejo, conheço o Tadeu. Ele é um fofo. Uma pessoa, assim, linda. Então, a gente diz, não. Ah, ele é. Então, a gente viu o YouTube nessa mudança. E aí? Como veio? A gente achou, poxa, meu canal. Meus perfumes. Porque, assim, a gente tem os perfumes de saudade. Aqueles perfumes que a gente... Os meus filhinhos aqui. Os meus filhinhos. E aí, você conhece o Seleção. E se tem peso, se tem essa questão também de peso, pra levar toda essa aventura perfumística agora. Olha, amiga, você sabe que a gente é o louco dos perfumes, né? A gente gosta de ter a coleção, né? Vocês me conhecem bem, né? Eu tinha uma coleção. Eu acho que, na época, em São Paulo, eu tinha uns... Uns 180 perfumes, mais ou menos. Daí, não dava trazer tudo, né? Tipo, inviável. Então, eu tive que, literalmente, acho que eu vendi, dei... Deixei com a minha mãe, tipo, uns 100. E eu trouxe, tipo, uns 80 e poucos perfumes nas malas. A gente tava com 6, 7 malas no total. Aí, assim, enfiei... Tirei todos os perfumes da caixa. As caixinhas eu dobrei bonitinhas, né? Coloquei... Fui colocando na mala onde dava. E os perfumes que eu mais gostei... Que eu mais era apegado, que eu queria trazer, eu fui meio que enfiando dentro de sapato, de roupa. Enfiei nas malas e falei... Ah, se me pararem na alfândega, eu abro meu YouTube aqui. E esteja que Deus quiser. Mas, assim, não me pararam nada. Foi super tranquilo. E eu cheguei com os perfumes todos intactos aqui. A única coisa que quebrou foi um... Um pós-barba da Água de Parma que eu tinha. Mas... Tirando isso, tipo, chegou tudo. Claro, assim... Eu trouxe os xodozinhos, né? Eu trouxe aqueles perfumes que eu tinha mais um carinho, né? Tipo, todos os Águas de Parma eu trouxe. Eu trouxe os Chanel. Ah, esses perfumes mais de marcas, mais famosas, eu trouxe quase todos. O que eu não trouxe foi, tipo... Alguns... Eu deixei os in the box pra trás. Eu deixei alguns mais... Mais basiquinhos. Ou uns femininos eu deixei pra trás também. Vendi, me desapeguei. E eu lembro até que eu vendi aquele... A Maharige da Givenchy. Eu me arrependo tanto. Ah, é tão bom aquele perfume, né? Ele vai ser trazido. Caramba! Ai, que tristeza. Vai que não cabia. Não cabia na mala. Caramba! Eu fico imaginando. Foi uma disputa dos perfumes com as tuas roupas. Com as tuas coisas. Tipo, não, deixa essa camisa. Deixa eu botar aqui o perfume. Olha que briga, viu? Que briga! Meu Deus do céu! Eu vou tirar aqui uma perguntinha aqui. O pessoal aqui pra... A Jaciara tá dizendo boa noite, seu cheiroso lindo e caro. Boa noite. Ai, Jaci maravilhosa. Um beijo, Jaci, pra eu aqui na live. Jaciara, é uma graça. É uma fofa. Pra todos os meus amigos que estão aqui. Pra Quênia também. Um amor. Adoro a Quênia. Vamos ver. Qual a fragrância que você mais gosta de usar no frio? Mais rigoroso aí na Alemanha? É uma boa pergunta. Amiga, é o seguinte. Pela primeira vez na história da minha vida, eu pude usar perfumes gourmands fortíssimos no inverno. Sem matar as pessoas. Então eu lembro que teve um dia... Teve um dia que tava muito frio. Eu acho que tava, tipo, menos 10 graus, assim. Tava neve, tava, tipo, bonito. Tava ensolarado também e tal. Tava um dia bem bonito. E eu lembro que eu peguei um frasco do Pure Tonka, do Thierry Mugler. E eu dei 12. 12 borrifadas. E saí, ó... Lindo na neve. E lindo, não. Aí pode, não. Aí realmente pode. Pode, pode, pode. Não, é um privilégio. É um privilégio. Porque não dá pra usar esses perfumes, né, amiga? É no calor. Não dá. É sufocante pra gente e pras pessoas, né? Olha só, olha só. Caio nos fazendo inveja. Meu Deus do céu. Caio, eu vi no céu. É lindo, né, em Berlim. Com certeza, assim, aí, lógico, você vai ter, você vai explicar pra gente. Tem muitas perfumarias, marcas, assim. Quando você chegou, né, que se deparou, lógico, com um mundo novo, digamos. Olha, o que eu mais curti foi que aqui tem tudo. Sabe essas marcas que a gente vê as pessoas falando e você fica, tipo, só vendo vídeo, vendo imagem, vendo pra grande, fica... E aqui tem essas marcas. Então, por exemplo, aqui em Berlim tem uma loja de departamento bem grande, chama KDV. Que ela é meio que o símbolo do capitalismo na Alemanha ocidental, assim. É, tipo, uma loja enorme, assim. E nessa loja, linda, quando você entra, no piso térreo é só perfumes. Só que aí, por exemplo, você pensa, né, perfumes, né? Nas lojas de perfumes, quando você pensa, você entra, tem um Dolce & Gabbana, Carolina Herrera e tal. Nessa loja, você entra, aí tem, tipo assim, Frederic Malle, aí tem Bones No. 9. Aí, tipo, tem essas marcas grandes, de nicho, no... Então, eu lembro, assim, o primeiro corredorzinho que você passa é um corredor de Tom Ford, assim, sabe? Com todos os Tom Ford disponíveis. Então, eu consegui testar esses perfumes que eu não tinha acesso antes, né? Então, eu consegui ver mais de Creed, consegui ver mais de Diptyque, que é uma das minhas marcas preferidas no momento. Você vai falar agora. É, então, eu conheci muita coisa. E fora que, tirando essas lojas de departamentos, tem as lojas... Por exemplo, a Diptyque tem loja dela, né? E eu prefiro ir na loja da Diptyque pela experiência mesmo. Porque a gente conhece a vendedora, você tem aquele contato mais com uma pessoa, te atendendo e explicando. E o atendimento dessas lojas de perfumagem de nicho é bem premium, né? Assim, porque é um perfume mais caro. Então, obviamente, tipo, quem vai lá, primeiro conhece a marca, de alguma forma. Não é qualquer pessoa que vai. E as pessoas, elas realmente estão interessadas em ingredientes, né? Então, eles passam um tempo explicando o ingrediente, a história e tudo. Então, assim, é bem legal. Eu consegui ver muitas marcas legais. De marcas alemãs, assim... Alemão não gosta muito de perfume, tá? Acho que europeus são... Não sei. Mas eles não usam... Não é que eles não gostam. Eles não usam muito. Eles não têm um cheiro, assim. Eles têm um cheiro meio neutro. Mas, por exemplo, a marca que eu diria que é mais famosa alemã é a 4711, né? Que chama Sieben Fietze Schelf. Que ela é... A sede, né? Fica na cidade de Colônia. Eu consegui visitar a loja número 1 de 1792, a loja. Muito legal. E eu consegui ter essas experiências de visitar lugares. Ou, por exemplo, quando eu fui para a Itália. Eu fui para a Itália no meio do ano passado. No verão do ano passado. Assim, consegui visitar perfumarias índias locais em Siena. Sabe? Uma coisa, assim, tipo, muito diferente, assim. Foi bem legal, assim. Então, acho que o lance de mudar e de, enfim, estar em um lugar diferente é que você consegue conhecer coisas fora do comum, assim. Eu acho que também é um pouco do perfil. Se a gente colocar o brasileiro e o europeu como perfil de consumidor de perfumaria, o brasileiro, ele não usa perfume para si. Ele usa perfume para os outros. Então, ele usa perfume para chamar a atenção. Então, o foco do brasileiro é a projeção, a fixação, é um perfume cheiroso, é um perfume baladeiro, é um perfume para trabalho, coisas do tipo. O foco da perfumaria para o europeu, o europeu, ele quer saber o que vai no perfume. Ele é o cara que vai pegar, ele quer sentir o cheiro da matéria-prima, ele quer sentir o cheiro da folha. E aí, então, tanto é que o foco não é, assim, eu tenho um... Depois eu vou mostrar aqui mais pra frente um perfume alemão que eu tenho, que ele é bem natural. É literalmente um perfume de gengibre e de alecrim. É meio que a base do perfume. Não fixa nada, não projeta nada. E é um perfume bem... E é um perfume muito fresco, muito gostoso e tal. Mas é pela experiência do frescor, sabe? Então, é um pouco isso, assim. Eu comecei a aprender as diferenças dos consumidores e tal. É bem legal. Eu vou dizer que é um sono, né? É um sono. Eu vou dizer que é um sono essa loja. Não, mas assim, você falou uma coisa que eu acho bem interessante. Porque quando a gente fala de um perfume, logo vem a pergunta. E a fixação? Uhum. E a... Projeta muito, não sei o quê. E às vezes, assim, a pessoa não tá interessada ali na satisfação da assagrante. Sim. E você fica muito gostoso. Olha que íris, né? Olha que amêndoa. Uhum. Não, é... Será que fixa? E se fixar menos de duas horas, aí pronto, aí começa. Porque eu vou fazer uma construção. É muito legal. Você realmente, assim... É muito legal. Eu vou fazer uma construção. 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 E aí... Olha, a conexão tá perdida. Eu vou chamar a cara novamente. A conexão está terrível mesmo aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar o Caio. Amiga, voltamos? Deu pau na live. É a conexão, meu filho. Mas sou eu ou será que é você? Não sei o que tá rolando. Oi? Será que sou eu ou será que é você? Eu não sei. É bem capaz de ser eu. Porque, olha, internet é daquele jeito, sabe? Uma vez eu fiz uma live com a Marcele. Meu Deus do céu. Não escreveu, olha. Travou. Olha, foi um negócio. Até que não vai falar com a Marcele. Mas o... O que eu vou perguntar com esse dele? Ele disse assim... Olha, perfumes brasileiros que eu amo de paixão. Olha, o primeiro eu até trouxe pra mostrar, eu sempre falo em vídeos, eu sempre dou ênfase nesse perfume que eu amo, que é o Ecos Alma, que eu acho que é o melhor perfume brasileiro neste momento. É um perfume bem balsâmico, é um perfume amadeirado, resinoso, verde, muito gostoso. Facilmente passa por um perfume de nicho, facilmente. E quando eu quero mostrar pros meus amigos gringos o que é o Brasil, qual é o cheiro do Brasil, eu falo que é o Ecos Alma, que tem matérias-primas do Brasil, né? Breu Branco, Vitória Regia, enfim, várias coisas bem legais. Acho que esse aqui é um dos que eu gosto, Denis, e ele é feminino, pelo que mostra o catálogo da Natura, mas eu acho ele bem unissex. E olha, eu acho que saiu de linha. Eu vi umas pessoas falando que não estão achando mais na Natura. Eu esperto, que só comprei dois fracos quando fui ao Brasil, né? Então, estou com o meu backup aqui. Mas Ecos Alma é um deles. Outro que eu gosto, eu tô gostando, assim, muito desses da Febo. Eu acho que eles são tão bons, tão bons. Esse aqui, o Aura, eu gosto super. Ai, que gostoso. Tem um cheiro de flor de laranjeira delicioso, bem solar, bem quente, maravilhoso, bem fresco. Nossa, é uma delícia. É um cheiro viciante, assim. Eu falo até que ele é narcótico, porque eu fico, tipo, cheirando, sentindo o cheiro dele um monte, assim. Eu gosto desse. E um que eu não peguei, mas que eu gosto muito, que eu acho um perfumão, eu gosto do Essential Wood. Eu gosto muito, eu acho um belo perfume, assim. Essential Wood, isso é a Natura, eu acho um belo perfume. Ele tem uma potência bem, né... É um perfume pesado, não é um perfume leve. Mas é um perfume tão bem trabalhado, assim, tão especial, né? Acho que a Natura caprichou muito. E eu também gosto muito daquele Malbec Signature. Acho que é super bom. E tem alguns, também, que são, tipo, contratipos. Eu gosto muito do Lusac, também, que eu trouxe aqui, da Tera. Gosto super que ele tem uma vibe bem fresquinha. Pementa rosa, um pouquinho de limão siciliano. Eu acho bem bom, assim, pro dia a dia. Bem gostoso. Acho que são esses que eu gosto de usar mais, mas tem vários aqui, na verdade. Não, eu sei. Isso aí eu não tenho dúvidas. Me diga de uma coisa. Você conhece muita coisa aí já de perfume aí de Berlim, você já medita as lojas e tal. Mas se fosse pra tudo você destacar uma ou duas marcas que você diz assim, olha, essas marcas não são tão conhecidas. Mas eu acho que vocês deveriam dar um foco, dar uma conferida em algum Instagram. Tentar ver se vocês vão adquirir. E por quê? Porque você pode ser mais de uma, se você quiser. Fica à vontade. Claro, claro. Mas... Ó, eu acho que tem uma marca que é alemã, que eu não acho que seja impossível de comprar no Brasil. É caro, um pouco caro, mas a experiência é legal, que ela chama Excentric Molecules. Que ela é de Berlim, inclusive, essa marca. Que ela é meio que... Ela cria perfumes como uma molécula em evidência. E aí você meio que mistura elas, né? Pra você ter uma experiência. Eu acho bacana. Acho um pouco cara pela experiência, mas acho legal esse Excentric Molecules. A minha marca do momento, assim, que não é alemã, mas é francesa e que eu tô bem amando. É a Diptyque, né? Que eu já falei. Então, por exemplo, eu trouxe um frasquinho do Elio aqui, que eu gosto muito. A Diptyque, ela tem esse frascão basicão. Ela é perfumaria de nicho. Ela sempre conta uma história de perfume aqui e na parte de trás, né? Então, ela tenta me representar. Então, por exemplo, esse aqui é o Elio. Eu trouxe o Orfeon também, que eu gosto muito. E... Se eu acabei ganhando, um amigo meu, que perfume bonito. Qual que você tem? O Fresia. É muito bom o Fresia, né? É muito gostosinho, né? Eu gosto super do Fresia. Bom, então acho que Diptyque, eu acho que o Excentric Molecules. Deixa eu ver. O perfuminho que eu tava falando pra você lá, que é alemão, que não fixa muito e tal, mas é esse aqui, ó, de Rosemary Ginger, que é essa marca que chama Gin & Lean. É bem legal essa marca. Eu tenho um sabonete, sabonete pras mãos dela, que tem o mesmo cheiro do perfume. E a gente ficou tão, assim, amando essa marca que a gente comprou o perfume. Mas o perfume não fixa muito. Ele realmente foca no ingrediente, porque gengibre e alecrim são notas muito voláteis, né? Claro que a composição dele tem mais coisas, mas ele é bem focado nessas duas notas. Então, é meio que isso. E tirando isso, acho que tem marcas de nicho legais. Assim, por exemplo, aquela Yop mesmo, a gente conhece o Yop Rosinha, né? A Yop é alemã também. Então, por exemplo, aqui eu tenho praticamente o portfólio inteiro deles disponível, né? É bem legal. Quando eu vou no stand da Yop, eu tenho, tipo, todos os perfumes deles. No Brasil é difícil, eu acho um ou dois, assim. Então, eu acho que é legal acompanhar os lançamentos deles também, que eu curto. E, assim, outras marcas que eu gosto, no geral, que eu tenho fácil acesso aqui. Eu gosto bastante da Jo Malone, mas Jo Malone tem no Brasil hoje, apesar do custo, né? Mas Jo Malone tem aqui, eu gosto bastante. E eu gosto muito da Lê Labô, né? A Lê Labô é americana, mas... Ai, gente, é tão bom. Os perfumes são ótimos da Lê Labô. São ótimos, assim. Eu tenho o Santal 33 deles. Que perfume, assim. É, tipo, de tirar o fôlego, assim. É muito bom. Acho que são esses que eu fico doidão, assim, né? Mas... Ah, posso listar um monte de coisas, na verdade. Mas eu imagino mesmo. Porque, realmente, assim, você tem acesso aí a várias coisas. O que você até falou, né? Não apenas nós conhecemos, mas também outras. É nicho. E muito lindo, assim, pessoas artesanais, digamos, esses índios, enfim. Então, você tá aqui no oásis, né? E esses homens não usam perfume aqui, gente? Mas botem perfume! É sério. Amiga, eles não usam muito, não, assim, pra falar a verdade. Eles... As pessoas, elas são muito discretas, né? Assim, ninguém tem... Por exemplo, eu tenho amigos solteiros aqui, né? E eles sofrem muito, assim, com encontros, com conhecer pessoas. Porque o flerte não é... É uma coisa de brasileiro, assim. Essa coisa de ficar com alguém, né? Aqui é... Você anda na rua, ninguém olha na sua cara, assim. É bem bizarro. Tipo, ninguém se olha, ninguém se fala. As pessoas veem que vivem no mundo delas. Então, por isso que falam quando alemão é frio, né? Tem essa coisa. Eu acho que eles são muito reservados. Mas também, quando você cruza ali, né? A linha, né? Da amizade, você se torna muito amigo. Isso é uma amizade muito verdadeira. Que no Brasil é tipo assim, você conhece a pessoa, né? Oi, sou seu melhor amigo, né? Tipo, dois minutos já tá contando da sua vida, né? E muitas vezes não é... Exato. E muitas vezes não é uma amizade, tipo, muito duradoura, nem nada. E tipo, aqui não. Assim, é... Quando você vira amigo, você vira amigo mesmo. É muito engraçado que... Uma coisa que eu gosto de usar como exemplo pra falar de alemães, né? A língua alemã, ela tem dois jeitos de falar. Ela tem o jeito formal e o jeito coloquial, né? Então, quando você conhece alguém que você não conhece, você só pode falar com a sua pessoa no formal. E assim, formal, eu digo, não é chamar de senhor. Tipo, a estrutura do verbo, dos verbos, ela muda pra ser um formal. Então, tipo, você chama a pessoa, você tem que conjugar os verbos todos na forma formal. E aí tem um momento que a pessoa... E você não pode chamar a pessoa pelo nome, você tem que chamar pelo sobrenome. Então, é tipo, senhor... Eu sou o senhor Meca, eu sou o senhor Lima. E as pessoas, né? A gente se comunica com os outros dessa forma. E aí tem um momento que ele chama... Que o do é o you, né? Assim, que é o você. Que você, literalmente, você permite a pessoa mudar a forma de falar. E aí ela realmente abre a portinha pra você falar o coloquial. Então, é tipo assim, limites. Fale comigo no formal, não estou te dando liberdade. Caramba, que legal, que curioso. Não, é sério mesmo, assim. Bacana. Mas é muito legal isso. É uma... É assim, aquela história, né? Você te permite conhecer uma outra cultura, um jeito. E que tem, assim, você realmente... São tão interessantes. Cada uma de uma forma, né? Então, é de bacana. Isso é verdade. O idioma pra você hoje em dia já é tranquilo? Você já desenrola? Vem, tem mais papo? Não, não. Ó, eu desenrolo bem, assim. O meu alemão não é... É meio... A gente fala que é o alemão batatônico, né? É... Eu acho que eu sou nível intermediário, assim, de alemão. Mas eu consigo conversar, consigo entender, consigo resolver as coisas. Coisas do dia a dia. Mercado, correios e coisas. Eu faço tudo em alemão. Mas eu trabalho em inglês. Então, é... Tipo, eu não desenvolvo mais a língua por conta disso, sabe? Na minha empresa, a língua oficial é inglês. O meu time é uma campanha da United Colors of Benetton. Assim, um com cada cor de cada país diferente, né? Tem o Brasil, tem italiano, tem alemão, tem indiano, tem... Tem um de cada lugar do mundo. E a gente fala inglês. Mas, no geral, acho que eu vou bem, assim, na língua. Tipo, recentemente eu tirei carteira de motorista aqui. Foi tudo em alemão, processo. Eu queria... Amiga, é um inferno. É um inferno na Terra tirar carteira de motorista aqui, sim. Tipo, a prova teórica, você tem que estudar igual um condenado, assim, pra passar. É muito difícil. É outra... É outra... Tem cálculo de matemática na prova teórica. Meu Deus. Sério? Sério. Cara, por isso que você comemorou mesmo quando tirou, assim. Eu disse, caramba, o Caio tá super feliz com essa carteira. Mas aí a pessoa entende, né? Que é uma outra forma de rir pra mim. Pois é. Me diga. Se você tá aí no sucesso do nada aí no trabalho e o canal no YouTube. Como ficou essa questão, assim, a tua programação? Você pensa em algum momento, tipo, ah, eu vou gravar em português. Mas também eu já vou aqui e já incrementar um outro idioma. Ou não. Então, a frequência dos vídeos. Assim, eu comecei alguns vídeos em inglês. Na verdade, eu dei uma parada e eu preciso voltar com esses vídeos. É que a minha estratégia com o meu canal ainda tá um pouco não clara na parte do inglês. Porque o meu público é brasileiro, né? Assim, meus followers são todos brasileiros. Quando eu posto um vídeo em inglês, muitas vezes, mesmo com legenda, né? Eu posto um vídeo com legenda. Aí as pessoas não assistem muito, sabe? Elas não gostam muito. Eu não sei ainda se eu deveria criar um canal separado e começar a trabalhar nesse canal de uma outra forma. Ou se eu deveria fazer híbrido mesmo, fazer com os dois. Mas uma coisa é fato. Não sei se você percebeu, ou pra galera que tá me seguindo, que já faz um tempo que eu tenho uma constância de vídeos. Porque o meu problema antes é que eu tinha, tipo, fazia parar, fazia parar, fazia, parava. Não parava por muito tempo. Mas às vezes eu ficava, tipo, dois meses sem postar alguma coisa. Aí postava vários. Aí era meio assim a minha vida. E agora já faz alguns meses, uns belos meses, eu diria, tipo, quase um ano, quase, que eu tô postando vídeos todos os finais de semana. Por que que isso aconteceu? Porque agora eu não... Eu gravo, assim, vem uma pessoa na minha casa. Eu tenho uma equipe agora. Então vem uma pessoa na minha casa, me grava. Aí eu mando o vídeo pra um editor, o editor edita e me manda o vídeo pronto. E eu só faço o trabalho de fazer o gerenciamento do vídeo. Mas, assim, tipo, é por isso que agora tá indo. Porque eu não tinha tempo. Era trabalho, era casa. Aqui, tipo, na Alemanha, a gente não tem diarista. É muito caro. Lembra que eu te falei da questão de não ter diferença social? É muito caro. Então, tipo, era o trabalho, aí era eu e o Tadegol mais louca limpando a casa. Aí, tipo, não tinha tempo. Aí, você sabe, amiga, pra editar um vídeo, quanto tempo demora. E eu sou muito, muito cri-cri com a edição de vídeo. Então, eu usava, por exemplo, Vegas pra editar. Era um programa profissional. Toda aquela minha forma de edição, eu passava, sei lá, quatro horas no meu dia editando. E agora, tipo, toma. Toma, editor, manda aí e pronto. Facilitou muito. Mas tá ficando ótimo. Vou puxar aqui umas perguntinhas pra você, tá? Tá ótimo. E assim, Paulino, desejando boa noite pra mim e para o Caio. Boa noite, Paulino. Boa noite, Paulino. Aí, Paulino, gente, as suas resenhas são excelentes. Ah, muito obrigado. Aí, falando aqui... Ai, o Paulino tava dizendo assim, os dipiques são maravilhosos. Ai, gente, são, né? Ai, são perfeitos. O Caio, quais são os teus planos agora pra esse ano? O que tu pretende? E tu ainda não colocou no teu canal. O que você realmente pretende em termos de perfume mesmo? Tipo, olha, essa marca eu não tenho, mas eu já tô namorando e eu quero trazer, quero trazer. Olha, no final do ano passado, em dezembro, eu realizei um dos sonhos da minha vida. Talvez você tenha acompanhado no Instagram também. Eu fiz um curso de perfumaria básico barra criação na Escola de Perfumaria de Graça, que é a melhor escola de perfumaria do mundo. Então, eu fiz um curso com eles, que foi um divisor de águas, assim, pra mim, porque era um curso super exclusivo, era um curso com cinco pessoas e um perfumista. A gente recebeu, tipo, kits de matérias. Eu tô com eles aqui, porque eu fico trabalhando e cheirando as coisas, né? Tipo, os frascinhos ficam aqui, então eu fico aqui, eu tenho na minha frente um punhado de fitas olfativas e eu fico cheirando as coisas o dia inteiro. Mas eram dois kits, basicamente, dois níveis desse curso. O primeiro eram 50 matérias-primas e a gente tinha que cheirar 50 matérias-primas. A gente tinha uma por uma, identificando todos os nuances dessa matéria-prima, qual era o cheiro, como era... Como era... Entendia o cheiro, né? Se era um cheiro apalcado, se era um cheiro verde, doce, balsâmico, citrus, citric. E fui aprendendo coisas que eu não sabia. Descobri, inclusive, que eu tenho um pouco de anosmia com sândalo. O cheiro é um cheiro, eu não sei o que ele cheiro, né? Eu peguei o sândalo, mas era o primeiro número dois. Aí, tipo, cheirava e todo mundo falando, ah, é uma madeira cremosa e tal. E eu, tipo, gente, eu não sei o cheiro de nada. Aí eu falei, professora, eu não sei o cheiro de nada. Aí ela, ah, talvez você esteja com anosmia. Você precisa acordar todos os dias de manhã. A hora que você acordar, você vai direto e sente o cheiro. Todos os dias. Aí eu comecei a fazer e agora eu sinto mais. Mas eu tenho um isolado, né? De sândalo, que é da matéria... Acho que eu não coloco o nome dela. Do sândalo. Acho que é... Bacdanol ou alguma coisa assim. Que eu sinto o cheiro. Então, foi assim. Foi aprendendo um pouco das matérias-primas, né? Então, a gente estudou 50 matérias-primas. Depois, a gente estudou perfumes com as matérias-primas aplicadas. Então, a gente olhava. Vamos sentir o que é o grupo de rosas. O que é o grupo de fougera. O que é um grupo de citrus. E a gente foi indo e sentindo os cheiros aplicados. E aí, no final desse curso número 1, teve uma prova. Então, eles me deram 10 frascos numerados de 1 a 10. Tipo, sem nada escrito. Eu tinha que sentir o cheiro e falar o que era. E aí, eu tipo... Era literalmente. Eu abria e falava. O que que era? Aí, eu aqui, muito estudioso, né? 10 de 10. Mandei bem. E aí, depois, o nível 2 era o nível de criação. Então, eles mandaram, por exemplo, uma balança. Pipetas, matérias-primas e tal. E a gente começou a criar. Então, por exemplo, a primeira tarefa era criar um acorde de rosas. Então, a gente, tipo, pegou vários sintéticos que juntos formavam um acorde de rosa. Então, tinha, por exemplo, uma matéria-prima que puxava para o cheiro de pétala. Uma matéria-prima que puxava para o cheiro doce. Uma que era para o cheiro... Sabe assim? A gente foi montando as texturas do acorde de rosa. E aí, depois, você cheira o seu acorde de rosa com uma rosa absoluta. Absoluta, né? E aí, você vê assim... E você vê como os absolutos, eles realmente têm essa profundidade, né? Como eles são complexos em cheiro. E o acorde, ele é mais fácil, né? Você controla 100% do que tem ali, né? Enfim, aí a gente foi criando vários acordes nesse nível 2. E aí, por exemplo, dos acordes, a gente criava um perfume. Então, do acorde de rosa, a gente criou um perfume. Do acorde de maçã, a gente criou um perfume. E a gente foi criando coisas. E aí, depois, na prova final desse nível 2, a gente tinha que criar um perfume. Nossa, um perfume de uma colônia cítrica. Então, tinha uma base de uma colônia cítrica. E você tinha que adicionar três matérias-primas em proporções corretas para não modificar a propriedade de colônia. Então, você tinha que usar matérias-primas muito estratégicas. Porque, senão, você mudava. Ele podia sair de um cítrico para um balsâmico, né? Você tinha que controlar. E aí, eu escolhi... Acho que eu coloquei Lavandine, coloquei Neroli e coloquei Petit Grã. Acho que, tipo, essas três. E aí, tipo, tirei R$9,75. Foi bom. Aí, foi bom. Foi muito legal, assim. E aí, foi isso. E agora, eu posso dizer que eu... Assim, é um... É constante, né? Na época, eu fiz um curso que eu manjo. Tipo, todos os dias eu tenho que cheirar coisas. Todos os dias eu tenho que pensar na forma de estrutura. Mas é legal que você começa a olhar um perfume com outro âmbito, né? Eu estou usando até menos perfume agora. Porque polui o meu nariz, né? Usar perfume. Então, para sentir o cheiro mais puro, eu estou usando menos. E eu fico meio cheirando as coisas. E aí, por exemplo, eu uso em ocasiões especiais. Tipo, fazer uma live com você, mas um perfume muito bom, né? Mas foi isso. Foi muito legal, amiga. Foi, tipo, um curso... Assim, demais. Demais, demais que eu fiz. Foi muito legal. Eu vi, assim... Eu estou vendo que no teu canal você está com uma série. Eu digo, assim, que é uma série porque, realmente... É perfumado como ensina. Isso, exato. É muito legal mesmo a iniciativa. Então, assim, para quem quer, não é, conhecer isso todo. Tem ali uma série. Então, quem gosta de Netflix, já tem aí uma oportunidade. Exato, exato. Porque, sabe? Essa minha série, amiga, só para explicar rapidinho... Eu acho que hoje a gente tem muito resenhista. No YouTube, né? Tem gente boa. Muitos resenhistas falando de muitas coisas. Mas eu acho que o que acaba dando visualização... São esses... Top alguma coisa. Ou melhores perfumes para tal. Que eu também faço esse tipo de vídeo. Mas eu senti, assim, que... Porque... Lembra que eu te falei lá do começo que eu gosto de ensinar? Eu senti a falta disso. De, tipo... Cara, vamos ensinar para as pessoas o que é um animálico. O que é um balsam. O que é um âmbar. Tipo, vamos aprender o que é isso, sabe? E aí eu falei... Vou criar essa série aí de perfumaria para iniciantes. Vou, de novo, usar um discurso fácil para as pessoas. E ensinar. Vamos ensinar perfumaria para as pessoas. Vamos ensinar para as pessoas que não é só fixação, projeção. E que não é só perfume para baladas, sabe? Vamos ensinar que existe uma história. Que o perfume tem uns acordes. Que tem as matérias-primas. Que ele tem grupos. Que ele é melhor para uma certa ocasião do que para outra. E coisas do tipo. E foi. E seus planos para o teu canal? Para o Instagram também? Uhum. O que é que tu pretende trazer? Se a série do perfumar iniciantes, tu também pretende trazer alguma coisa para o teu Instagram? Ou vai focar realmente só no canal mesmo? Eu acho que para os dois. Eu acho que eu vou acabar focando nos dois. Que nem hoje eu postei um Reels falando de perfumes confortáveis. E foi super bom. Tipo, deu super visualização. As pessoas gostaram. Eu acho que eu vou começar a dar umas dicas rápidas, assim. De, tipo, 60 segundos. Porque eu acho que nesse mundo caótico que a gente vive, as pessoas também gostam de coisas rápidas, né? Então, eu vou continuar com o YouTube. Porque é lá que está o meu core, né? Meus followers, meu estilo de vídeo. Mas eu acho que o Instagram também vai ser uma boa forma de comunicar, né? De mostrar de forma rápida. Mais dando dicas rápidas. Mas, assim, eu realmente gostaria de focar nessa série de perfumaria para iniciantes. Eu quero, tipo, difundir esse tópico. Quero que as pessoas entendam. Que as pessoas olhem com um olhar diferente para a perfumaria, né? Entendam a beleza da perfumaria. Que não é só o cheiro para se sentir bem, né? Que tem uma coisa ali. Que tem uma história a ser contada, sabe? É a forma como o perfume me toca, né? Como eu me sinto, assim, de arrepiar de memórias. Eu até trouxe aqui, né? Só aproveitando o gancho. Esse perfume aqui, ó. Que foi o primeiro perfume importado da minha coleção. Você imagina o quanto? O quanto de memórias opativas que eu tenho com ele? É muita loucura. Ele me leva para 2010, 2011, de volta. Sabe? É muito doido, assim. Mas, assim, ele é aquele tipo de perfume. Porque tem pessoas que tem sua fragrância xodó. Mas tem um perfume que eu não uso. Que tem aqui só... Você usa quando acaba, compra novamente. Ou ele fica mais assim, no cantinho ali. Com o valor afetivo. Olha, esse frasco aqui, por exemplo, eu comprei recentemente, né? Que eu tinha no Brasil. Acabei com ele lá no Brasil. Tipo, 2015, 2014. Eu acho que eu acabei com ele. E aí, sabe quando você vai comprando outras coisas e acabaram repondo? Mas aí, eu estava aqui um belo dia. E sabe quando você vê, assim... Acho que estava 30 euros, assim, para comprar. E eu, tipo, ah... Tem uma história ali com esse perfume, né? Vale a pena ter ele de volta na coleção. Eu não uso muito, como você pode ver. Talvez ele tenha só um dedinho usado. É porque ele é realmente mais forte. Assim, daria para usar mais no... Para sair e tal. Mas eu acho que o papel dele na minha coleção é me lembrar da origem. É me lembrar do começo, sabe? Que é o que você falou. Do xodó que eu não uso tanto. Ele não é o perfume que eu uso muito. Mas ele é um perfume que foi dali que a coisa andou, sabe? O meu primeiro vídeo tem esse perfume. Então, assim... Tipo, é para trazer essa conexão minha, né? Quando eu fiz esse vídeo de 10 anos do canal. Que está lá no vídeo todo bacanão. Que eu fiz produção e tal. É... É, eu não estou muito legal, né? Fiquei bem feliz com aquele vídeo. É... Eu quis trazer um pouco isso, sabe? Trazer minhas origens de volta, assim. É como um lembrete para você não perder a tua essência mesmo. Você olha para o perfume e fala... Foi daqui que eu vim. Para não deixar... Você se perder, né? Eu acho muito importante se manter as raízes das coisas. Isso é verdade. É como eu falei assim no início, né? Quem te acompanha. Quem viu teu primeiro vídeo aqui há 9 anos atrás, há 10 anos atrás. Percebe que, lógico, muita coisa melhorou, né? Você hoje em dia tem um tipo que te ajuda e tal. Mas é difícil de estar ali ainda. Então, eu sou super acessível. Fala dos perfumes de uma forma respeitosa. Sabe? Qualquer pessoa que... Caio, me ajuda. Ali, Solis. Então, assim... Essa essência, realmente, você nunca deixou perder. E eu nunca realmente vi... Eu nunca percebi algo que... Eita, Caio, agora está... Não é aquela coisa. O glamour, né? Ela está assistindo. Não. Sempre muito de boa, muito tranquilo. Olha, a gente já está aqui para o final da live. Mas eu quero fazer duas perguntas. Gente, é verdade. Está vendo no instante e passa. Duas perguntas que são minhas curiosidades, na verdade. A primeira. Se você faz roteiro antes de gravar. Como é essa questão de você selecionar o perfume? Ah, esse aqui vai ser o perfume que eu vou resumir e tal. Como é essa preparação, esse roteirozinho? E a segunda pergunta é se Tadeu também tem essa influência, né? Se você acaba, né? Dó, Tadeu. Olha esse perfume aqui. Olha essa fragrância. Como é essa? Tá? Como é esse que eu sou um perfume que eu sou dos dois? Eu escolho o tema. E, ó... Gente, quem é o rei de me dar tema para fazer perfume é Tadeu, tá? A maioria dos meus temas que são do canal são ideias do senhor e do meu esposo. Que tem ideias ótimas para vídeo. Então, a gente primeiro define um tema, né? De alguma coisa. E aí eu escolho os perfumes que eu vou trabalhar, né? No vídeo. Aí eu experimento todos eles. Eu meio que tomo notas. Eu tenho um caderninho que eu tomo notas da minha experiência deles. E aí, na hora de gravar, eu não tenho... Eu já tenho o roteiro na cabeça, né? Abertura. Vinheta. Já me segue? Começa o vídeo. Aí eu começo falando do frasco, da fragrância, da história. Fixação, projeção. Ou se for um top, eu abordo o top. Mensagens finais, conexão com os followers e encerramento. Onde eu tenho realmente que escrever mais, um roteiro mais trabalhado? Só nos vídeos em inglês. Porque, apesar de eu falar inglês fluentemente, eu não tenho... Às vezes falta um vocabulário, né? Pra alguma coisa específica, né? Como é que chama a bendita da coisa em inglês, né? Então, assim, hoje eu consigo falar tranquilamente, né? Num vídeo em inglês, mas eu preciso tomar notas. Pra me lembrar como chama as coisas, às vezes. Então, é mais aí que eu uso. Mas, no geral, assim, o roteiro existe na minha cabeça já. E sobre a influência do Tadeu, que você perguntou. Tadeu, ele é... Ele gosta de perfumes tanto quanto, assim. Ele é um... É a nossa coleção, né? Então, tem perfumes na coleção. A gente compartilha todos eles. Mas tem perfumes na coleção que são do Tadeu, assim. Então, um que eu gosto muito é o... Um Jardin Solenil, da Hermes. E é do Tadeu esse perfume, né? Não é meu, não. Então, quando eu falo dele, é do Tadeu. Ou tem um Prada... Um dos preferidos do Tadeu é o Egoiste, da Chanel. Que é super clássico. Que é super pesado e tal. Então, a gente meio que compartilha, ó. O que a gente mais tem compartilhado, amiga, é o Orpheon. Que, ó, tá vendo? Já tem, tipo, quase na metade a gente comprou esse perfume no meio do ano passado. Tipo, a gente usa muito esse perfume. A gente, nós dois usamos, né? Mas tem muita influência. Ele gosta muito. E ele me dá muita coisa, né? Então, tipo, quando tem presente de aniversário... Eu não dou perfumes pra ele, mas eu dou utensílios de cozinha. Quando eu gosto de cozinhar. Então, eu sempre dou uma frigideira nova. Uma coisa bacanuda. Uma panela cocote. Alguma coisa do tipo. E ele me dá perfume. E aí fica o casal, né? O perfuma, um perfuma e um cozinha, né? Um equilíbrio aí, um equilíbrio. Olha, Carlos, é uma figura. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta pra gente se despedir. Sim. Ah, essa era a pergunta que o Caio já respondeu. Que foi assim, Caio. Do Paulinho. Caio, você levou todos os perfumes que tinha no Brasil. Você tem mais de nichos ou designers? Não, não trouxe todos. Eu trouxe uns 85, mais ou menos, do que eu tinha. E eu trouxe mais... Acho que mais designers. Eu tinha de nicho, na época... Acho que eu tinha a Coad Parma. E... Bond No. 9. Eu tinha uns 3 da Bond No. 9. Uns 15 da Coad Parma. E foi o que eu trouxe de nicho. O resto foi designer. Olha... Deixa eu ver aqui, se a gente tem mais alguma perguntinha. Aqui. Leandro, tá dizendo assim... Qual foi o perfume de nicho que vocês mais gostaram de conhecer? É... Boa pergunta. Eu acho que de nicho que eu mais gostei de conhecer, acho que foi o Orfeão. E pra você? Qual que foi, amiga? Foi o ano passado. O bebê já dá um... Acabou sendo o perfume do Natal. Não conhece? Não conheço. Não senti, né? Uai, com isso. Você vai gostar. E a última pergunta para o Caio. Ah, não. O Daniel tá dizendo assim... Queridos, tem live deliciosa de assistir. Um abraço. Ó, vai rolar live com... Com o meu amigo. Daniel, dá pra gente falar sobre perfumaria, química. Vai ser bem legal. Eu acho que vai ser pro final de semana que vem. A gente tá discutindo, provavelmente, final de semana que vem. A gente vai, provavelmente, fazer um... Um flyerzinho e tal e vai divulgar. Mas vai rolar live também com ele. O Daniel é uma pessoa gente fina. Um lorque. Não, e que conteúdo, né? Que conteúdo que ele fala, cara. Eu sou muito fã. Os vídeos do Daniel, ele já coloca, assim, uma piranda aqui. Coloca todas as fórmulas e tal. E você já tem uma aula de química. É. É uma graça. Eu amei o nosso bate-papo. Eu também. Passou muito rápido, gente. Socorro. Tá vendo o sol? Passa rápido. A gente diz assim, é uma hora, uma hora e dez. Menina, quando você menos espera, já voou. Mas, de verdade, eu adorei esse bate-papo. Eu também, hein? Você é um povo. Já disse. Desejo-se vida longa ao seu canal. Obrigado, amiga. Continue sendo essa pessoa tão carismática, tão doce e sobrinha. E conta comigo sempre. Eu já disse assim, eu tô com o meu momento também tiete, né? Você tá com fã. Então, é um prazer gigantesco pra ter falado contigo esse tempo. E aí, o espaço agora é seu, pra você falar pro pessoal. Voltou? Acho que voltou. Você vai dar travadinha. Desculpa. Acho que agora voltou. Qual que foi a última parte que você falou? Eu disse assim, que agora o espaço é seu, pra que você convide as pessoas a te acompanhar. Enfim. Se despedir. O momento agora é seu. Muito obrigado. Primeiro, amiga, muito obrigado pelo convite de novo. Muito feliz, assim, foi um bate-papo de amigos, né? Não foi nem uma coisa... Foi bem relaxada, bem tranquila. É desse tipo de conteúdo que eu gosto, né? De a gente só conversar mesmo sobre o que a gente gosta de falar, que é perfumes e enfim. De novo, muito obrigado pelo convite. Se a gente quiser combinar outra, eu tô super disposto. E pra quem não me segue, gente, então segue aqui no Insta. Sempre posto alguma coisa. É arroba o Caio Meca. No YouTube, eu sou youtube.com.br Caio Meca. Meca com dois Cs. E aí eu tenho um canal lá de perfumaria... Falo mais de masculinos do que de femininos, mas no geral falo sobre resenhas, falo sobre tops. E comecei essa série de perfumaria pra iniciantes. Se você for na parte de playlists, você vai achar exatamente esse grupinho de perfumaria pra iniciantes. Então dá uma assistida. É um conteúdo diferenciado. É um conteúdo que eu fiz com muito carinho. Que vale muito a pena. Mas é isso. No geral, eu tô aqui disponível pra perguntas. Tô bem acessível aqui no Insta. Gosto muito de falar sobre perfumes. E fique à vontade pra entrar em contato. Então muito obrigado por assistir. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço demais, Caio. Olha, um beijo pra você. Para o Tadeu também. Temos aí um mascotezinho aí que já faz parte da família perfumada. Daqui a pouco vai ter também os perfumes pra ele. Olha, ainda não cheguei lá mais. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Daqui a pouco vai estar assim os perfumes. Ele, o perfume, eu, o perfume do dia. Mas olha, super beijo, tá? E conta comigo sempre. Realmente assim, eu tô super feliz. Muito grata. E foi uma conversa realmente de amigo. Só faltou um cafezinho. Só faltou um cafezinho. A aguinha rolou. Obrigado, amiga. Um beijo. Boa semana pra você. Aproveite. E muito, muito obrigado de novo. A gente se fala. Até a próxima. Até a próxima, Caio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.